Vamos lá! Vai ficar show! Barbearia do Pão É o nosso amigo Barbearia do Pão É feito de frio Barbearia do Pão O Natal do Salsicha Versão Brasileira, Back Studio Queijo! Quer ver Donut Rangers comigo? É isso aí! O especial de Natal é hoje! Até mais tarde! Mestre Pão, o que o senhor vai fazer no Natal? Eu? Eu vou à festa do Sindicato dos Barbeiros Uau! Sindicato dos Barbeiros! Aposto que só os melhores barbeiros do mundo fazem parte Até parece! Eles convidaram o Batata Chips Melhor suco de uva, 10% de desconto O que eu levo? Suco é uma boa, isso é sofisticado e caro demais pro Batata Ai, não tem nada de bom aqui Ah? Choco, o que houve? Eu preciso comprar um vestido pra festa de Natal Mas não encontro nenhum que eu goste Não se preocupe com vestido Se você tem estilo como eu, a roupa é o que menos importa Ah, por que eu não pensei nisso? Salsicha, o que você vai fazer no Natal? Ah, é! Você mora aqui na barbearia Então vai passar o dia inteiro sozinho Isso não parece nada legal Bom, eu tô indo lá Boas festas pra todos Tchau! Salsicha, seja um bom menino Até mais, Salsicha Vê se não esquece de comer Tem alguém aí? Será que você pode abrir a porta para um bom velhinho? Mas que cãozinho fofo Eu sou o Pãozinho Noel Nós tivemos um problema e minha rena machucou a pata Você teria uma caixa de curativos? Ufa! Muito obrigado pela ajuda Você é um amor Mas a minha rena precisa descansar Acho melhor ela não puxar esse trenó hoje O que eu vou fazer? Eu ainda tenho tantos presentes para entregar As crianças vão ficar tristes quando virem que não ganharam nada Elas vão chorar e perguntar aos pais o que elas fizeram para merecer isso Tem certeza? Puxar um trenó não vai ser nada fácil para um cãozinho Você é um cãozinho muito generoso Tenha cuidado, esse é o meu único trenó Isso é um ketchup que brilha no escuro As crianças adoram e ele ilumina o caminho Você está pronto, amiguinho? Vamos lá! Ho, ho, ho! O nome desse aqui é pão Parece que ele corta cabelo Essa letrinha é minúscula Tomara que ele goste da tesoura que comprei na promoção Nossa, parece que ele só usa tesouras sofisticadas Que presente eu posso dar para ele agora? Suco de uva Oh, se o pão quer suco, então suco é o que ele vai ganhar A jovem Choco vai adorar esse ursinho de pelúcia Hum, sério que ela gosta mais de ganhar vestidos do que brinquedos fofos? Esse é o Wilkie, né? Esse garoto tem um coração de ouro, mas é um pouco desajeitado também Hum, talvez essa enciclopédia o ajude a estudar Hum, então o Wilkie prefere ganhar um DVD dos Donuts Rangers do que um livro? Obrigado por avisar Hum, que bom que você se recuperou Já pode nos levar para casa Salsicha, graças a você eu consegui entregar todos aqueles presentes a tempo E por isso eu vou te conceder um pedido Me diz, o que você quer ganhar de Natal? Hum, então é isso que você quer de presente? Oh, muito bem, sem problemas O meu é melhor Olha o que eu ganhei Aí, Queijo, adivinha só o que eu ganhei O novo DVD dos Donuts Rangers Ai, que irado Era bem o que você queria, né? Onde nós podemos assistir? Ah, já sei O Salsicha tá sozinho na barbearia Queijo, podemos assistir lá? Claro, sim, bora Salsicha? Feliz Natal, Salsicha Choco, o que você tá fazendo aqui? O Salsicha estava sozinho Ou melhor, a festa foi cancelada e eu fiquei entediada E vocês, o que estão fazendo aqui? O Salsicha tava sozinho Então nós viemos ver um filme com ele Cheguei, amigão O que estão fazendo aqui? Não queríamos deixar o Salsicha sozinho E o senhor, por que tá aqui? Eu vim preencher um formulário O que é isso aí na sua mão, Wilk? Ah, isso É um DVD dos Donuts Rangers Vamos assisti-los juntos Nós podemos comer biscoitos Mas tanto faz E também podemos beber esse suco Ai, o senhor tá sendo muito generoso Isso não é muito a sua cara O que? Menino Como ousa falar isso Seu quentinho fedorento Vê se pode Donuts Rangers Ai, o dia foi demais, né? Foi ótimo passar o Natal com vocês na barbearia Pois é, foi um tanto incomum Pãozinho Noel O meu desejo é passar o dia de Natal com o Wilk Com o Mestre Pão e com o Choco Então é isso que você quer de presente? Oh, muito bem Sem problemas Eu sei Mas tanto faz Eu tô me divertindo muito com todos vocês Gente, vamos fazer um brinde A um Feliz Natal Feliz Natal Prontinho Com essa decoração de Natal Eu vou ganhar um presente muito maneiro Ai, tô ansioso pra ver os embrulhos Ai, não é possível Cadê aquele cara? Ele tem que vir É melhor arrumar esse lugar Ah 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 Agora não tem como o velhinho não ver o meu salão. Seja bem-vindo, Pãozinho Noel. Só esperar. Aberto. Vamos pular a casa do Batata Chips. Eu não dou presente para quem não se comporta.